Porque tá com muito caldo esse dia. Uai, eu vou fazer esse regime. E o principal? Não, eu vou arrumar. E não é pra beber suco com comida não, Camão? Suco com comida é um veneno. Ó, ó, ai. Minha filha, quando eu estava na escola agrícola, a geladeira é só água, Camão. Só água. Matinho vazio d'água, viu? Tem que pegar metadinho. O dia que eu ia lá no pai atravessar o mês lá, feriado, alguma coisinha, que eu trazia rapadura, é minha alegria, Camão. Eu merendava rapadura. Eu não sei como eu sou gorda, eu tenho que pedalei na minha vida. Mas eu não ia ser rapadura. Mega mesmo. Eu acho que é muito bom o fato de você ajudar a sua mãe. E também muito inteligente da sua parte. Porque quem não ajuda a mãe é uma pessoa muito rara. Você tá sentimental, hein, Matinho? Aí quando tá com uma fase difícil naquilo da gente, né, a gente também assente uma. E na fase boa também. E na fase boa também. A gente tem que rezar também pra agradecer e, Deus, obrigado por tudo, né? Gente, meu pai tá comendo de novo. Eu não tenho que começar com o prato frio, depois comer. Peixão, eu posso comer, mano. Carne branca eu vou fazer. Ai, minha mãe. Eu nem vou com uma feijão, sabe o que, Camão? Hum. Eu vou com farinha. Eu vou com o prato frio, né? Estão. Eu vou com o prato frio, né? Amém. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, no vídeo de hoje a gente vai organizar as compras Eu vou mostrar aqui o que a gente comprou E a gente vai fazer janta também Gente, mais antes eu quero fazer um agradecimento a Deus Por estar dando essa oportunidade de a gente estar comprando, né gente Uma compra tão grande dessa Olha que linda A gente vai fazer o vídeo igual do mês passado, tá bom? No mês de fevereiro, se eu não me engano A gente colocou tudo em cima da mesa Fez a janta e gravou Mostrando o que a gente comprou e tudo mais Se vocês ainda não viram o vídeo, gente, da gente comprando Vou deixar o link aqui na descrição Para depois vocês lá conferirem Bom, vamos começar Não, mas antes de eu mostrar Vamos mandar o pessoal dar um oi Dá oi, Duda, dá oi, Thor Gente, aqui é o nosso quartinho da bagunça Sejam muito bem-vindos Oi, gente Gente, a mãe não quer que mostre não Dá oi, mãe Aí, a ração dos cachorros A ração Lato de poivinho Tem um monte de coisa Olha o vídeo do Padrinho Zé, Camila Olha só Igual neve, gente E nós é igual os antigos Verdade Vamos lá agora mostrar nossas compras Gente, vamos lá mostrar nossa mini compra A gente tem quatro buchas Quatro buchas dessa foi R$4 A gente comprou brócolis Eu amo brócolis A gente não achou couve flor Que eu amo comer com brócolis Então a gente comprou só o brócolis mesmo Aqui tem quantos quilos de maçã? Eu nem vi, Camila Eu peguei essas maçãs, ela é bonita, né? É, tem dois quilos de maçã aqui Porque a gente tá fazendo dieta Então café da manhã, café da tarde Esquecemos o saco laranja, né? Sim O saco laranja lá é R$21,00, né, Camila? Tá barato É Tá, aí aqui tem um quilo de repolho Isso Aqui tem um quilo e novecentos de cenoura Ok Aqui tem setecentas e doze gramas de cebola De cabeça Aqui temos seiscentos e setenta e seis gramas de De loja de torno Aí, ó Morar na roça de Renato, você compra de loja De loja tá R$5,00 aqui Verdade O tanto de loja que ele tem, né? Aqui tem dois quilos e quatrocentos de tomate Então tá R$4,00 aqui de tomate R$4,00 aqui de tomate Aqui temos um quilo e seiscentos de pepino R$11,00 aqui de pepino Pepino chineso É, né? E pepino brava aí, Chica É, pepino japonês, gente A nega Tá gostando de alguma coisa Cuidado sem arroz, Cris? Arroz, tru Oh, meu Deus do céu Aqui temos peixe Que a gente vai fazer hoje É, levanta aqui pro pessoal conhecer Você é posta de surubim, né, Camila? Posta de surubim Hoje minha mãe vai fazer, né, mãe? Bora A gente A gente gosta É, eu achei que eu tava pisando o chinelo Achei que era a Duda Porque você tava pisando a Duda Tinha que ter gravado Não, não precisa Mas compramos três prostas É posta? Prosta de surubim É os pedaços de surubim, tá vendo? Pra fazer molho Eu amo o molho, gente É muito bom, né? É Aqui, ó, tem um quarto de copa de dois litros E que nós estamos Proibidos Proibidos Estamos proibidos, Camila Pois é, a gente não comprou nem laranja pra nós fazer surubim Amanhã a gente tem que voltar Vai pegar laranja Verdade Aqui temos seis colheres de casa Dava minha mãe também É Temos quatro escovas aqui Quatro escovas nós foi comer Então, né? Três é pra nós e sobra um A gente sempre compra dessas escovas Conjuntinho, né, Camila? Sim, compra juntinho Que é mais fácil Temos duas torradas Que vocês não viram a gente pegar Porque o povo não deixou a gente gravar Então a gente pegou depois Eu não sei por que Chegaram na gente e falaram Que não era pra gravar mais Não era pra gravar mais Entendeu? Ó, aqui tem duas torradas É, veganas Que eu amo muito Pra comer com requeijão Com queijo Meu Deus, que delícia Camila, um coador de café? Ah, é Temos dois coadores de café Original Temos um, dois, três, quatro, cinco, três Sete Pós de café Isso Aqui tem um, dois, três, quatro e cinco Farinhas de milho Ok Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Fubás Aí dá pra não fazer Muito que tuche na Timarlus Broa Muito Então fala, Timarlus Estamos chegando Timarlus, estamos chegando Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Feijões Quantos, quantos quilos fez o feijão? É um quilo cada pacote Um quilo Então temos dez quilos de feijão Isso Eu carreguei, gente Sou muito forte Apesar da dieta Ixi, esse daqui tá rasgado Mas tudo bem Ó, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis Pacote de arroz Então é um fardo Isso É quantos? Quantos? Quanto quilos? Cinco quilos Cinco quilos De arroz É Meu pai forte É, né? Aqui temos seis óleos Ok Essa mãe quis pegar o óleo Porque ela gosta de usar Ela frita, né? Ela gosta Sim Ela gosta também pra colocar no Nos biscoitos, né? Nas quitandas Porque com a banha Ela fica muito gordurosa E endurece muito rápido Com o óleo, não Camila, como a gente morou a vida inteira na roça A gente sempre faz compra assim, pessoal Porque é pra passar um mês Verdade Né, Camila? Sim Mas a gente não tá morando na roça agora, não Tá, gente? É É É hábito, né? Sim, é hábito, né? Ó, minha mãe Deixa eu mostrar ali, um pouquinho Mostra aí pro pessoal, né? Hum Delícia Muito bom Vai ser molho? Muito peixe Aí, ó Gente, aqui tem um amaciante E um desinfetante Tem um Gente, é piscoli, tá bom? Com esses Um pós aqui, ó Detergente, né? Detergente Um pós É, limpois Porque aqui temos roxo e vermelho Esse aqui é de maçã e esse daqui é de lavanda Tá, temos dois bombris Bombril, Camila Bombril, isso Bombril, bombril, isso Não sei No plural, tá, gente? É, aqui temos um tipo de sangue Que é amaciante Vamos ver se esse vídeo não vai dar direito autoral, né produção? É, podia dar um pôto assim pra você, né? Verdade É, mas super bem Temos três pagos Temos três pagos quinoa de galinha Ok Nossa senhora Um algodão pra azuis Temos dois desodorantes Esse daqui é o meu, esse daqui é da minha mãe Esse daqui é muito cheiroso Dove, minha patrocina Bom, aqui temos seis espumarolas Molho de tomate Seis, tá, gente? Uma, é, duas canjicas Tima Lúcia Estamos chegando Tima Lúcia enrolada Uma cartela de ovo, gente Porque eu amo Gente, minha mãe nunca comeu Vocês querem um vídeo dela experimentando? Não, 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 senhora Deixem aqui nos comentários Se vocês quiserem, ela vai comer Amelie Na covão que é tão de fubá lá Que o pessoal te pediu muito bro Sim, muito bolo Bolo, né É, receita de fubá, né Sim, ó Aí aqui temos uma escova Porque a minha quebrou Com o meu cabelo lindo, né gente Aqui temos Esse amendoim torrado De alho Tá Que a gente foi lá na casa do Gabriel Com um amigo do meu pai Nossa, aqui De nossa família É, e a gente foi lá Gente, ele mexeu a gente Com isso daqui E tem de cebola E também tem de alho Caso de gente tem poder, Camilo Pois é Tirar gosto dele Amendoim, né É, esse É que as Salaminha, que chama aqui? É, salaminha Eles colocam aqui as batatas fritas Não, não tinha comida aqui lá, não Vai ser gostoso Vai ser do cara Que recebe a gente bem Vem, né Essa era uma picanha E lá só a carne Perguntou Que jeito tá querida, Camilo Nossa senhora Gente, que é uma cordeira É, aqui temos hidronela Que é vela Porque a gente reza Ó, deixa eu mostrar pra vocês É, a gente faz novena, né Camilo? Sim, a gente faz novena Aí quando acaba A gente fica um dia de férias E depois a gente começa de novo Ó Aí que vem seis velas A gente ficou nela Então no total tem duas Doze velas Então dá Quase pra duas novenas É Tá, e cada novena a gente Sabe, acende um Aí quando tá com uma Uma fase difícil na vida da gente Né, e tudo mais A gente também acende um E na fase boa também E na fase boa também A gente tem que rezar também Pra agradecer E Deus Obrigado por tudo, né Aqui temos uma cartela de ovo de granja Pra não fazer mexe, 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 mexe Calma as mãos Aí aqui tem um sador Não tem que rezar Sador Temos quatro Pacotes Pacote cartela de prendedor Olha que meu pai Tô com problema de coração Ele tá assim, ó É, eu roça na grama de ontem Tô com uma dor na coluna No peito Aqui temos um Tô com uma máscara de hidratação de cachos Que nem pra cabelo, né Máscara de hidratação de cachos Olha, querida Como que eu e meu pai somos de dieta Porque o meu pai Ele tá com cento e quilos Se vocês ainda não viram o vídeo Do meu pai pesando Vão lá assistir Olha aqui, gente Temos gelatina diet Porque a gente comprou diet Porque a gelatina normal Que a gelatina Que o bonequinho é gelatina mesmo Elas não são diet Elas são com açúcar Então essa daqui Ela tem vitamina Ela tem vitamina A, C, D, Z, R, S, E Então a gente tem os sabores Amora Cereja Morango Avacaxi Limão Uva Você pegou bem variado, hein, amiga? Verdade E framboeta Delícia Gente, e aí também tem massa de pudim Aqui, o de pudim também Tem pudim de chocolate Tem de coco De baunilha E de caramelo Vocês querem que a gente compre, gente Os pudim daqui Pra gente fazer aquilo com vocês? Deixem aqui nos comentários Que a gente vai gravar um vídeo Mostrando Camilo, seu Antes de terminar aí Deixa eu mostrar aqui Tem razão do Pox tá pesando Estante de quilos, né? Olha aí Tá enxergando Olha aí Olha aí Gente, olha aqui Temos duas alfafas Uai Três Não sabia que elas já queriam duas, não Aí vem dois Mas é cada pézinho Olha o Thor espirrando, Camila É a pimenta Ah, pimenta e peixe Tadinho Tenta ver aí, meu filho Tadinho Camila, o que esse cachorro latinou Criou o que com o frango? Não A gente vai mandar lá Pra fazer ele Comprei o peixe Hum Criou o frango Já tem peixe na mistura Rapaz, eu amo frango Aí aqui temos Três alfaces Manda, você vê que essa aqui é duas? Hum Gostei de pegar? Ah, fui eu Gostei de pegar Aí falta só banana agora, né? Não Falta bastante Banana Temos dois Bananas Temos quatro quilos E duzentos de banana Quem tem dois, quatro quilos E duzentos de banana Eu, eu gosto mais de banana Pois é Camila, essa mãe gosta de maçã E eu tinha maçã Eu tô só prato É É Gente, aí aqui tem Seis quilos de farinha de trigo Sete 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 quilos de farinha de trigo Tradicional Timarlus, Timarlus Nos aguarde Aí aqui temos Seis ou sete 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 Sal refinado Essa mãe vai fazer tempero Né, Camila É O pessoal assiste aí o vídeo Né A gente vai passar Se eu botar Se de comprar o alho E a gente Capital do alho, né E essa mãe comprou Pra poder fazer o tempero Pera É que tem Sete Sete pacotinhos De macarrão Parafuso E é isso, gente Só isso Só isso Esse peixe aí, Camila Pega o saquinho Pra você mostrar pro pessoal É A gente Porque agora Chega a semana santa Né E a gente não come carne A semana santa inteira Como se diz Pecado É o que sai pra fora Mas é bom a gente Fazer uma penitência A gente sente A gente sente tão bem Né, Camila Sim Fazer um Eu acho que o sacrifício Não é pra Deus É pra gente mesmo Pra gente mesmo A gente mostrar pra gente mesmo Que Em nome de Deus A gente fazer com algum sacrifício É muito válido Né Ele faz tanto por nós Né Verdade, verdade Mãe, eu quero ovinho hoje Tá bom E gente Eu vou fazer uma gelatina também Por causa que Então vamos organizar a mesa Amanhã Bora Vamos organizar a mesa Produção cat calça torta Não Eu por enquanto É só ajeitar essa bagunça É só o jantar Eu vou tirar uma, gente Porque eu vou fazer hoje Produção amanhã 5 horas da manhã Já é 9 horas Não sei como que faz Mas a gente vai pegar Um tutorial O ovinho tá vindo lá fora Tá O ovinho tá vindo? Uhum O é O de codorna Gente, eu amo o ovinho de codorna Ó, vamos guardar as coisas então Gente, eu gosto muito de ajudar a minha mãe Eu acho que é muito bom o fato de você ajudar a sua mãe Ele também é muito inteligente da sua parte O que é que você não ajuda a mãe É uma pessoa muito rara Ô Você tá sentimental, hein, Márcia? Eu acho que vai ter que separar as maçãs Ah, não, essas aí não tem essa não Não, mas sempre é Queira essa a gaveta Vixi Os maçãs já estão nascendo São pelo mês passado Ah, então a cenoura também Eu vou deixar aqui, ó Porque tem duas Eu vou pegar esse recolho Vou colocar Camila, eu vou fazer doce de leite De cortar na última luz Sim Porque o nosso açúcar tá pouco Eu não esqueci, eu vou açúcar Deixa eu mostrar ali atrás de cima É, aqui Só tem dois pacotes É três? Três? Uhum A cebola A cebola não derruma não A geladeira Ela tá na minha base É por causa que a gente Tá fazendo compra hoje É, final de mês Sim, mano É, verdade Ó Olha Minha filha, quando os dados ficam agrícolas A geladeira é só água Só água Matinho vazio d'água Um dia que eu ia lá no pai Atravessar o mês lá Feriado, alguma coisinha Que eu trazia rapadura É minha alegria, Camila Nossa Eu merendava rapadura Triste Eu não sei como é que eu sou o gordo Desde o tempo que eu pedalei Na minha vida Mas aqui essa rapadura Mega mesmo Gente, a gaveta já tá cheia Eu nem sei como que vai caber Olha só E nós vamos ter por falta a panelinha, né? Isso que eu vou fazer o feijão É Pra feijão amanhã, hein, mãe? Eu vou fazer uma salada Camila, a alface, né? A alface Uma alface pode deixar de fora Não tem salada, né? Acho que tem vazio d'água demais Tá vendo a minha biscova aqui, Camila Ai, ai Ó, eu vou deixar o Deixa o champaninho Vai ficar muito colorido, gente Demais Acabou as verdinhas, né? Acabou Tá, então quando a geladeira já acabou Já pode fechar Ela tá caçando aí É Não pode não, mãe Consciente, Camila Esses maçãs que não cresta, tá, gente? Que essa murcha Ó, esse amiguritinho Tem que guardar no armário Meu Deus, tá bem vazio, hein? É Nossa, mas come muito, gente O Jon agora não tá mais com nós aqui, né, Camila? Esclarecer pro pessoal, né? Ele foi pro carro, né? Sim Trabalhar lá E ele não morava com a gente Ele só ficou aqui por um tempo Ele ficou aqui só uns dias com a gente aqui Uns 15 dias, eu acho É um mês, né? Mas tava bom ele aqui, né? Infelizmente Verdade Ele foi, gente, por causa da frente de serviço É É Gachar não é fácil A gachar não é fácil A idade, hein? 11 anos, tá de vista legal, tá? Não E eu tô com 37, 100 e 400 quilos Eu já quebrei minha unha aqui, ó O que você quer que eu vou estregando? Pode me estregando Pode me estregando Ai Mãe, eu já vou machucar mesmo Se eu tiver o mal pesado, o arroz não vai machucar, né? Sim Para e estriga, pode ser? Pode, pode ser Olha que velha, olha que bolacha Olha o meio de sal, ó Ai, Mãe, eu vou comer um Nossa Senhora Bombeiro chegou É Olha Chegou? Nossa Senhora, caiu? Agora, marca a amiga aí o reforço da negra Pensa na mulher boa de serviço Disposta Ela é esperta, viu? Olha os passinhos dela Tira esse aí, tá quase vazio Olha, Camila, você apoiou e tá aproveitando a sua mãe Ajuda ela Ela pode muito ver Tá E coisas maiores Gente, vocês Ah, na casa, vocês tem chá Igual aqui em casa tem Deixa eu mostrar Camila, faz para nós O que eu já falei, tá? Faz Para ela descansar Deixa eu prender aqui o chá que nós tem Nossa, eu tenho muito chá Ah, tá Mas tem esse enorme aqui Chá de Deus Eu quero esse É original Eu quero esse Mas tem um enorme Mas tá vazio Tá vazio Tá nada Tem de muito aí De maracujá O de maracujá é o melhor E tem esse daqui Que a gente colocou Ó, tem muitos O próximo dia que a gente for comprar Eu vou comprar aqui Camila Dizem que é muito bom E ele fica vermelho na árvore E tá até fechado isso daqui Sai do tempero O seu tempero que você faz É só sal e alho, né? Sal e alho A gente vai Tem que derrubar pimenta Se tiver, né? A gente vai postar um vídeo Para vocês, gente Tem que Ah, pode colocar então? Ótimo Olha lá, Camila Fubá Meu Deus Conte na cabeça tudo É, eu não gosto muito de óleo Não, mas Algumas coisas que a gente vai Neu usa Eu gosto de tá fritando com óleo, né? De óleo Vou fazer fritura O negócio é gordura, gente É, sustenta mais A tramelinha vem com a carga ali E vem até reduzido Isso daqui na... Nossa, tem 13 calorias por unidade Nossa, isso daqui no light Não, não? 13 calorias? É E olha Por unidade Uma E tem 6 pacotes E cada pacote tem 7 Amanhã eu vou levar um Para o meu Qual é? Não, não pode aí Olha lá a minha receita lá Olha lá Pega a folha Para mostrar para o pessoal Meu regime Regime não, né? Reeducação alimentar Lê para o povo Acho não vai dar para pegar O cheiro ficou claro, né Camila? Dieta hipocalórica Eita, o café da manhã O almoço Sobremesa Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Agora é gelatina, Camila? Agora é gelatina Vamos só amanhã Que ela chega no serviço Parece que ligou a câmera rápido, Camila Já encheu o armário Ô, louco O café, meu bem O café não é que não, Camila O café não passa conta não Que põe o cheiro Ah Se fosse eu moci Nós ia colocar Tá, peraí Mãe, pode colocar o suprendedor? Pode Vamos lá, gente Espera um pouquinho Deixa eu guardar o café Mas o café é ácido O café eu gosto de guardar aqui Porque as coisas de café só ficam aqui Tem Nego seu peixe te cheirando já Tá sentindo? Ó Nossa senhora Que delícia Eles tem uma tabinha no meio, Camila Depois você tira Nossa, que cheio de madeira As velas também As velas passam o cheiro? Passam Você vai lá no quartinho? Não, é aqui É, deixa eu levar isso aqui Olha aqui, dá pra fazer uma ponte Olha aqui Vamos De frente Olha Liga a luz, viu? Aí Olha o que o espreendedor que minha mãe tem Tem que separar Tem que separar Tem que separar Nossa, tem Espreendedor também O que já aguentou de sol lá da Pirapora, hein? Posso, o Sam? Será que é só luz mesmo? É só luz Aí você queria mostrar seu quartinho bagunça Olha Olha como que esse povo do espreendedor é tão duro Só põe Beleza Olha aqui Eles recortaram um pedaço de jornal E olha aqui Eles colocaram É organizado, hein? Nossa senhora Você tá guardando esses revidirem A gente pode arrumar feijão, né? Não, é porque eu vou junto ali Leva pro seu pé Ah Pra arrumar feijão Mas é melhor pra mim, não E eu desliguei a luz aí Né, Thor? Oi, Thor Ó, negão Senta, Thor Senta Ó, negão Gente, ele é treinado Super treinado Ó, negão Tá bom, não pula Não pula Sabe Bora lá cavar? Gente, o negão Eu acho que ele Olha aqui O negão Ele tem brinquedo rosa É Mas aí comendo brinquedo Gente, ele tinha um azul Aí foi o povo que roubou ali Porque caiu do outro lado Na grade, né? Na grade Aí o povo pegou Roubou não, cara Sumiu É, sumiu Né? Palavra ruim Aqui ó, vai lá levar os trem Esse é o seu Aqui ó Agora a produção vai pausar aqui um pouquinho Pra nós Mostrar a evolução da gente E eu tô com fome Aqui já tá acabando Vou ajudar a salmão Essa banana aqui O negão faz a força É Mas só que beleza Gente, está pronto Ficou pronto Nossa Nessa comprinha do mês Ó Como que ficou Verdurinha também Os arroz Os abacates, né? Leite Sim, ó Os abacates Ó A banana Nossa Janta cada vez Tá evoluindo mais O arroz Ó O nosso Ouvito Peixe Peixe E um feijãozinho Que já tá pronto E o que que você tá fazendo aí, Daniel? Molhando a palavra É Vai de adulto Tava zozeando Eu acho também Eu vou assistir o vídeo Seu de ouro Não vi ele aí É verdade Fui eu que ditei Aham Eu vou arrumar Eu vou ferver Gente, pra minha gelatina Gente, arroz Peixe E O nosso maravilhoso Feijão Já está pronto A saladinha também tá pronta Ó Como que nós Eu mesmo Meu pai está fit Minha mãe fez bastante Minha mãe agora vai fazer o que, mãe? Tô cascando o ovo Gente, porque A gente gosta do suco Aqui tá o meu ovinho Temperado com orégano e sal Tipo adorna Aqui a saladinha Ó Os pratos Ó a comida Que delícia E gente É minha mãe É uma vez arrumar a quitanga Do meu pai agora, né, mãe? O quê? É a quitanga Do meu pai, mãe Marmita Marmita Que tanda É Desculpa Minha mãe vai arrumar a marmita do meu pai Marmita E eu vou pegar uma bolacha pra ele Vou pegar essa daqui Gente, que tinha aqui em casa Ela é de mel Ó E ela é vegana Ela é muito gostosa Bom, vou colocar aqui agora E aqui eu acho que não vai caber não, né? Vou arrumar assim mesmo Minha mãe quer mostrar arrumando a marmita Gente, minha mãe colocou pouco Porque meu pai tá de dieta, né? Vai colocar só um pedacinho de... Quanto, mãe? Três colherzinhas de arroz E três de feijão De feijão Tá, e um pouquinho de caldo, né? Porque meu pai gosta Mãe, tá bom Ele vai importar desse jeito Porque a gente pode comer Ó Por desse jeito O almocinho do meu pai Coitado Agora minha mãe coloca Uma basilha separada Salada Por quê? Porque senão murcha, né, mãe? Murcha Nossa E aí Vai... Tá, e vai colocar o ovinho de caldo também? Vou colocar Vou colocar Alguns ovinhos pro meu pai Não? Não? Não, mas não Então deixa eu arrumar na marmita Era Pronto Deixa eu arrumar, gente Tô gravando... Meu pai tá gravando um vídeo aqui Ai, não pode fechar, não Porque aí Eu tô pensando Quem esquenta demais Tai Pode vir comer Vamos lá Não O regime Lembrar Vou arrumar pra mim, gente Meu pai vai gravar pra vocês Estou arrumando E já já a gente volta Vamos arrumar agora, né, gente? Vamos arrumar agora É só isso, né? É Um arrozinho básico Nossa, eu tô numa fome, né? E eu Primeiro dia de regime Os primeiros dias de regime É que ela dá mais da fome Agora são nove e meia A gente tá jantando agora Eu comi... Vamos comer mais? Não Pode, mãe É, né, né? É, né, né? Essa mãe tá proibido tomar Coca perto de nós Verdade, mãe Nossa, macarrão Foi lindo Olha isso, macarrão Gente, o peixe e galinha caipira Eu posso comer todo dia Eu não enjoo Muito bom Ovinho Ovinhozinho Chico adorna E, gente, eu não sei se vai caber por aqui Porque tá com muito caldo esse risco Uai, eu vou fazer o date redinho E o principal? Não, eu vou arrumar E não pra beber suco com comida não, Camila? Suco com comida é um veneno Pode deixar, gente Que eu vou corrigir ela aqui Pra não comer, viu? Deixa aí comigo, tá? Muito bom Delícia Eu posso, né, Camila? Eu tô tomando suco Não é tão melhor Aí, aí Toma comer, então? Com Deus Amém Gente, meu pai tá comendo prato frio primeiro E eu não comei suco, gente Minha mãe arrumou Eu não gostava de pepino Depois que sua mãe pegou Fazer assim Muito bom Verdade E olha aqui, gente Como que tá no meu jantinho Ó Tá parecendo um pirãozinho, né? E o prazo quer desligar Porque eu vou tentar beber suco Eu não deixei Corta isso Gente, olha aqui Ó, meu peixe Que lindo Tenta mais cuidada Com os espinhos Gente, meu pai tá comendo de novo Ô Eu não tenho que começar com o prato frio e depois comer Peixe, eu posso comer Carne branca Minha mãe Eu nem vou comer uma frio não Sabe o que, Camila? Hum Eu vou pôr farinha Gente, minha mãe tá quase morrendo Tem que fazer a dieta Não pode comer para mim não Eu tô num susto Mas Camila tá aqui O que que eu falo? Eu falei, se vira O que que eu falo? O que que eu falo? Isso não provoca A gente não ir pra casa dos outros Fazer de tomar nada Não é? 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 O que que sobrou? Sobrou nada Ela tá até puxando caldo Delícia, hein? Sim Essa mãe é deliciosa essa comida Aliás, a comida Essa mãe é deliciosa Essa mãe é deliciosa Bom, Ney? Até você gosta de comer? Aí, ó Eu não consigo me concentrar Eu não vou comer mais Estou satisfeito Oh, meu Deus Gente, meu pai Ele está comendo Pai Não posso a mim? Você Eu vou passar assim Gente, a janta estava muito boa Agora são nove e meia da noite Nós temos que tomar banho ainda Eu tenho que organizar meu quarto Que é uma bagunça Que só Deus Mano, me mata Estou brincando E Espero que vocês tenham gostado Da gente mostrando nossa compra Da nossa janta Se vocês quiserem mais conteúdo assim Da nossa série, né? Compras do mês Organizando e janta Deixem aqui nos comentários Um super beijo e tchau Tchau, Comilana Tchau, gente